Esse é o nosso Arena Certa do Eugênia na TV, mais eclético do que nunca, porque ele está de volta. O talento, a irreverência de Ivan Bananeiro! Ivan Bananeiro! Quando ela passou por mim, eu olhei pra ela e estava toda molhadinha. Toda molhadinha, toda molhadinha. Quando eu olhei pra ela e estava toda molhadinha. Toda molhadinha, toda molhadinha. Quando eu olhei pra ela e estava toda molhadinha. Essa é pra toda galera que curta o nosso trabalho. Ivan Bananeiro! Toda molhadinha! Ela metiu pra mim, quando falou que estava sequinha. De longe eu não a vistei, e ela estava molhadinha. Quando ela passou por mim, foi aí que eu percebi. Quando eu olhei pra ela e estava toda molhadinha. Toda molhadinha, toda molhadinha. Quando eu olhei pra ela e estava toda molhadinha. Toda molhadinha! Bebê, meu bebê, te amo demais, eu não consigo te esquecer. Bebê, meu bebê, te amo demais, eu não consigo te esquecer. Essa é pra você, meu bebê, chuta na volta, moleque, chama no cavanhaque que ela gosta. Ivan, Ivan, Ivan Bananeiro! Você é tudo o que eu sonhei pra mim, você é o amor que eu quero ter. Foi muito bom ter te conhecido, foi bom demais te conhecer. Você é tudo o que eu sonhei pra mim, você é o amor que eu quero ter. Foi muito bom ter te conhecido, foi bom demais te conhecer. Bebê, meu bebê, te amo demais, eu não consigo te esquecer. Bebê, meu bebê, te amo demais, eu não consigo te esquecer. Não, não diga que acabou, esse seu amor, que você dedicou a mim. Só, só, só me imagina, começo a chorar. Dói demais, meu coração. Cante comigo, meu bebê! Bebê, meu bebê, te amo demais, eu não consigo te esquecer. Bebê, meu bebê, te amo demais, eu não consigo te esquecer. Não, não diga que acabou Esse seu amor Que você dedicou a mim Só, só, só me imagina Começo a chorar Dói demais meu coração Cante comigo, meu bebê Bebê, meu bebê Eu te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebê, meu bebê Eu te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebê, meu bebê Eu te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebê, meu bebê Eu te amo demais, eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Essa energia do meu amigo, meu parceiro Como é que vai, irmão? Bem, graças a Deus, obrigado Se eu dançar desse tanto, eu caí, moço Não posso dançar não Não pode? Essa é a nova versão do bebê? Essa nova versão Tá aí Para 2024 Tem um clipezinho aí que eu fiz Já tá lançado no Kauai, TikTok E no YouTube Muito bom receber você novamente Com essa versão nova do bebê Queria que você falasse Quer entrar em contato A rádio quer receber essa nova versão Do bebê Vai ligar pra 011? 011 Também pra todos vocês que estão aqui presentes Sua produção toda maravilhosa Um Feliz Natal a todos vocês A meus fãs do Brasil e do mundo inteiro Um abraço Olha pra aquele rapaz, ó Você que tá em casa aí Não sai daí não Que eu vou, mas eu volto Já, já Eu vou só ali agradar o patrão Chama e volta Não Não